Um submarino e vários navios russos abandonados no fundo do mar de cara são uma ameaça nuclear. O alerta resulta de uma expedição russa e norueguesa às águas do norte da Rússia, convertidas num cemitério de lixo nuclear na última metade do século passado. Apesar de não terem sido detetadas fugas radioativas, os especialistas alertam para perigos. Isto significa que uma catástrofe já começou. Quanto mais tempo estes submarinos continuarem debaixo de água, maior é o perigo e a probabilidade de que cada vez mais radioatividade escape e contamine o mar à volta. Em agosto, a Rússia publicou um relatório dos resíduos tóxicos despejados no mar de cara durante décadas. Debaixo de água jazem também 17 mil contentores com substâncias radioativas. O submarino K-27, afundado em 1981 e com reatores nucleares danificados, é o que levanta mais preocupações. Os ambientalistas defendem que deverá ser retirado do fundo do mar. A oeste do mar de cara encontra-se o mar de Barentes, um dos maiores estoques de bacalhau do mundo.